Outro número importante, 20 mil voluntários, é recorde, nunca se atingiu, mesmo antes da pandemia, um número tão grande de voluntários que se ofereceram, que apareceram, jovens que sentem que devem intervir e que querem estar presentes. Terceiro, já que foi dito, a ideia de tentar aproximar o mais possível daquilo que era a dinâmica normal deste tipo de campanha. Todos recordamos, e recordamos a diferença em relação ao ano passado. Foi brutal. Nas várias campanhas, e inclusive também na campanha deste ano, portanto, desde maio de 2020, que não havia esta mobilização para isso, e por isso o que se pedem aos portugueses é que nem que seja uma coisa simbólica, que não deixem de ajudar. Quem quiser ajudar por meios digitais, como diz agora o Eletrónico, até dia 5 de dezembro, mas é todo o fim de semana, todo o fim de semana é possível presencialmente ajudar. Os jovens estão lá, outra vez, era um vazio que se notava e que desaparece. E é um exemplo de coragem, quer dizer, porque de facto, como eu tenho dito, temos de, por um lado, ter regras sanitárias que são respeitadas, temos de ter precaução, por outro lado, a vida continua. E tem de continuar. Nós não nos podemos resignar a perder este dinamismo que é fundamental quando se trata de quê? Das necessidades daqueles, que são muito, são 450 mil, 450 mil ajudados pelos bancos alimentares, 2.700 instituições. Para 450 mil, numa população de 10 milhões, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Que está ao nível das necessidades básicas, mais básicas, mais básicas. E, portanto, fica aqui feito o apelo, como todos os anos, e duas vezes por ano, mas, desta vez, há qualquer coisa de especial. O quê? Que é realmente sentir-se que é uma oportunidade de mostrar que se recomeça a viver. Mesmo com todas as preocupações de que têm falado, e hoje, então, surgiu mais essa... Uma coisa que não é nova, de facto, não é nova, porque é do começo do mês de novembro e os especialistas imediatamente detectaram. Portanto, não é nova. Mas é nova com este eco mundial e é nova em termos de circulação das pessoas em determinados estados e outros estados.